Tem uma música linda, com uma mensagem mais linda ainda. Eu sei bem que tem vivido, sei também que tem chorado, eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova, ninguém te ama como eu. Acredito que é Deus cantando para a gente essa música nesse momento. De maneira muito especial para você que nessa hora se sente também desolado como Jesus se sentiu. A mim sempre agrada perceber o quanto Jesus foi capaz de sentir o mesmo que nós sentimos. Eu sempre gosto de lembrar que o que me chama a atenção em Jesus não é a capacidade que ele tem de multiplicar o pão, de ressuscitar os mortos. O que me chama a atenção em Jesus sempre foi a capacidade que ele teve de consolar os que sofrem. De ficar amigo de quem geralmente a gente não quer. de perceber os que estavam à beira do caminho, os doentes. A mim sempre chamou a atenção em Jesus a capacidade que ele tinha de ficar onde ninguém queria estar. O que é fácil a gente amar uma pessoa quando ela nos dá motivo para isso. É fácil eu querer estar com alguém que me... Me dá mil motivos para eu querer estar com ela. E não é fácil eu querer estar com quem não me deu motivo. Com quem não fez do jeito certo. Com quem errou. E eu tenho certeza que hoje os que mais necessitam de Jesus são aqueles que não se sentem no direito de chegar perto. É por isso que hoje nós precisamos pedir muito que Deus venha visitar aqueles que não estão acostumados com ele. E talvez este seja um momento muito especial para isso. Porque esse isolamento, esse cerco que nós estamos vivendo está fazendo a gente descobrir tanta coisa que a gente não percebia a espiritualidade está brotando no coração de tanta gente que até então parecia árida sem necessidade de Deus. E hoje não. Quantas pessoas fazendo live para poder acalentar outras. Hoje eu vi Wesley Safadão cantando uma música religiosa. Eu sei que Wesley tem uma religião. Mas quando é que nós imaginávamos que ele iria abrir um vídeo para fazer uma canção para cantar uma música para consolar alguém que neste momento está precisando de Deus. De Deus. sim, hoje nós precisamos lembrar que ninguém nos ama como Deus. E ele está nos amando através das pessoas que nos amam. O amor de Deus é muito concreto na nossa vida. O amor de Deus é muito verdadeiro, real na nossa história. porque ele se aproxima de nós através dos que cuidam de nós. Hoje eu gostaria muito eu não tenho a pretensão de ser melhor que ninguém aqui de dizer palavras mágicas eu não tenho medo de dizer que eu também estou angustiado que eu também estou triste que eu também estou apavorado com medo mas eu estou sob a certeza de que Deus me ama o tempo todo. Eu não me desistir por mais que eu erre por mais que tenha pecados eu não esqueço que Deus me ama. E é isso que hoje neste momento nós precisamos ter a certeza Deus nos ama. Luan, eu sei que muita gente fica se perguntando onde é que está Deus nessa hora? Onde é que ele está neste momento de sofrimento de tanta gente? ele está exatamente no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Ele está fazendo de tudo para que a gente entenda o que nós podemos fazer. Qual é a parte deste milagre que nos cabe? Nós estamos nunca valorizando tanto a ciência os cientistas as pessoas que estudam nunca nós quisemos tanto que alguém descobrisse uma vacina para nos proteger. então eu tenho certeza que nós nunca mais seremos os mesmos porque nós estamos acordando para uma nova forma de ser gente nós estamos acordando para uma nova forma de viver a vida e vai ser muito bom se depois de tudo isso a gente caminhar na certeza de que nós somos amados por Deus. para uma nova para uma nova vida Obrigado.